A vacina contra a Covid-19 começou a chegar aos estados. O Ministério da Saúde criou um cronograma. E nessa primeira etapa, alguns grupos prioritários serão imunizados. A repórter Alessandra Lago tem mais informações ao vivo pra gente, direto do Rio de Janeiro. Oi Alessandra, bom dia. Oi Renata, bom dia. Aqui no Rio de Janeiro, a vacinação começou ontem à noite em cerimônia no Cristo Redentor. Duas mulheres receberam um imunizante. A técnica de enfermagem Dulcinea da Silva Lopes, de 59 anos, que trabalha no Ronaldo Gazola, e a idosa Terezinha da Conceição, de 80 anos, moradora de um abrigo. Os profissionais de saúde do Hospital Municipal Ronaldo Gazola vão receber a vacina hoje. O estado do Rio recebeu do Ministério da Saúde 487.520 doses. Nessa primeira fase, serão vacinados trabalhadores da saúde que atendem pacientes de Covid-19, idosos que estão em abrigo de longa permanência, pessoas com deficiência que estão em clínicas e hospitais indígenas. Nesse momento, a população não deve procurar os postos de saúde. As pessoas serão chamadas conforme as doses forem disponibilizadas. Além do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde enviou doses do imunizante do Instituto Butantan para outros estados e o Distrito Federal nesta segunda-feira. Com isso, foi dada a largada para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A equipe da TV Brasil acompanhou. Vamos ver. Por volta das 10 da manhã, as aeronaves da FAB começaram a decolar de São Paulo rumo aos estados para entregar mais de 4,6 milhões de doses da vacina Coronavac. O primeiro avião foi com destino a Florianópolis e Campo Grande. Os voos seguem uma logística geograficamente definida. Uma das aeronaves seguiu para Goiás, Fiauí e Ceará, com uma carga de cerca de 430 mil doses. Eu acho que é uma demonstração de união, uma demonstração de lealdade federativa. Nós estamos juntos aqui mostrando que o Brasil tem condição de iniciar uma campanha de vacinação em massa nacionalmente. Nós vamos entregar todas as vacinas em todos os estados, com o apoio do Ministério da Defesa e de companhias privadas. Antes de serem levadas aos estados, as vacinas ficaram acondicionadas no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, armazenadas a uma temperatura de 2 a 8 graus negativos. Governadores e representantes de 17 estados receberam simbolicamente as doses pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Brasil clama pela vacina, representa a esperança da nossa gente de poder voltar a ter uma vida sob o novo normal e, claro, poder salvar a vida da população.